Tivemos duas mudanças na chapa primeira, tudo isso feito conforme estava previsto na convocação e no Estatuto da Copa. Então nós temos aqui a entrada da Dona Inês Maria Alberto Fibic e o Renato Alves Anselmo, que estão agora compondo a chapa como vogais. Isso aí foi homologado pela Comissão Eleitoral no dia 1º de junho e a partir daí nós estamos já com todos os procedimentos eleitorais em curso. As eleições ocorrerão no dia 7, lá no Parque de Exposições, e elas ocorrerão às 19h e por se tratar de chapa única, a eleição será por aclamação. Haverá o número mínimo de participantes exigidos? Não, a Assembleia se inicia conforme o dital, às 18h em terceira chamada, com a presença mínima de 10 cooperados. Então a eleição em si não tem previsão de número, um quórum específico. A Copa vive dentro de um sistema econômico brasileiro onde você tem diversos fatores contribuindo. As questões da Copa, a partir de agora, a eleição no dia 7, no dia 8 nós teremos a posse da nova diretoria que coordenará essa Copa no futuro. E a partir daí será desenhado qual estratégia essa nova diretoria vai adotar para que a gente possa colocar a Copa no seu rumo. 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 A Copa no seu rumo.